Agora a gente vai, efetivamente, começar a análise das fontes do direito. E por que isso é tão importante, pessoal? Porque vocês veem que desde o primeiro dia de aula a gente está discutindo o que é direito. E essa discussão passa também pela percepção de como é que nascem as regras de conduta ou como é que se percebem as regras de conduta que terminam influenciando a conduta, o comportamento humano. Então, o que é que constitui a origem dessa obrigatoriedade, dessa permissão ou dessa proibição? Trabalho do ex-juntador sempre foi assim? São os costumes que são praticados em determinada sociedade? Sempre foi assim? São as decisões judiciais? É o trabalho dos cientistas do direito? Enfim, todas essas manifestações vão ser objetos dessa aula que se inicia hoje. Sobre fontes do direito. E aí a gente vai logo iniciar... Não. A partir dessa primeira percepção. Fontes do direito. O que é que vocês entendem por fontes? Algo que eu possa consultar e me basear? Que dá a ideia de quê? Se você pode se basear, né? Base... De verdade, segurança... De início, né? De origem, né? Então, quando a gente se refere a essa expressão, fontes do direito, a gente está se referindo à origem do direito. De onde é que o direito aparece? De onde é que o direito promana? Certo? Agora, no livro de Michel Biaille, ele aponta... Como todos os autores mais críticos, eles apontam uma razão muito destacada, muito clara, quando se fala em fontes do direito. Quando a gente fala em fontes do direito, imediatamente a gente está consolidando um modelo de fonte, ou um modelo de organização das fontes, que, no final das contas, vai favorecer a racionalização do Estado liberal. Ou seja, lá vem o comunista falando sobre a questão crítica ao capitalismo e tal. Bom, se vocês pegarem qualquer livro de introdução, pessoal, se vocês tiverem facilmente, de fácil consulta, vocês vão observar que, via de regra, talvez 100% dos livros, eles, quando vão falar sobre fontes do direito, eles começam lá. Legislação, como a primeira fonte a ser estudada. Depois vem costumes, jurisprudência, doutrina, princípio de direito, analogia, e aí vai dar fontes individuais, negociações individuais. Mas, mais ou menos, eu tenho como destaque de todos os autores dirigidos à legislação. E por que a legislação tem esse destaque todo na teoria das fontes? Porque a legislação é a fonte com o maior controle estatal. E é por isso que toda a teoria das fontes é construída para que eu me apegue, em primeiro lugar, às fontes mais palpáveis, mais controláveis, em que o Estado tem uma atuação, um papel fundamental na construção dessa fonte, eu tenho um certo controle sobre essa construção, e aí eu relevo a papéis secundários às demais fontes. As fontes estatais, por exemplo, portanto, elas assumem uma primazia nessa teoria e as outras fontes que são mais espontâneas, vamos dizer assim, como os costumes ou mesmo a doutrina, elas terminam tendo uma função acessória. Certo? Por que, pessoal? porque o Estado liberal precisa dessa racionalização. Quantas vezes a gente escuta falar, escuta crítica à instabilidade política, à instabilidade jurídica, à insegurança jurídica do nosso direito, à insegurança jurídica do Brasil, porque o juiz pode decidir de mil formas diferentes, porque uma lei que serve aqui não serve a pular, e, enfim, existe toda essa crítica ao ativismo judicial, a crítica ao Supremo Federal Federal, que é muitas vezes capitaneada por quem não quer ter controle nenhum, ela é muito conduzida por essa percepção de que a lei, ou aquilo que está colocado em lei deve prevalecer, inclusive, contra qualquer ingerência de outro poder. Bom, mas por que que se fala dessa teoria como uma tentativa de racionalização do Estado liberal? Porque, com isso, a gente termina a partir disso, o Estado liberal consegue se organizar, ou organizar pelo menos a sua sustentação jurídica como se fosse um todo coerente, mas isso só na ideia muito distante é que pode ser concebido, não existe um todo coerente, as leis têm antinomias, as leis têm contradições, existem contradições entre as fontes de uma forma geral, mas a gente estuda todo um arcabouço de fontes do direito a partir dessa percepção de racionalidade, certo? A racionalização também, as fontes do direito também, a teoria geral das fontes do direito permite uma demarcação do papel do Estado, dizendo, olha, essas fontes aqui são estatais, portanto, elas são mais objetivas, elas são mais racionais, elas são mais bem elaboradas, essas fontes que vêm promulgando da sociedade de forma espontânea nos costumes, por exemplo, eles são mais difíceis de controlar, eles são mais desorganizados, desordenados, então, a gente só tem uma, a gente relega a eles um papel menor, certo? Então, aí a gente vê muito claramente que a teoria das fontes ela é desenvolvida para realçar os valores liberais da segurança e da certeza que condiz com os interesses das classes dominantes nesse modelo chatal, certo? Uma outra conclusão interessante, importante, que a gente fazia aqui é sobre o significado de fontes do direito. Eu posso dizer que fonte é um centro emanador de normas, né? Um autor de introdução que é Risato Nunes, ele vai demarcar ainda mais esse conceito para dizer fonte do direito é o centro emanador de normas gerais, não de normas específicas, porque assim a gente está excluindo, por exemplo, as normas individuais que são construídas pelos contratantes no contrato de compra e venda, no contrato de aluguel, as pessoas podem criar normas que vão valer entre elas, né? Mas isso Risato Nunes não considera fonte do direito afetivamente, certo? Então a gente vai estudar aqui basicamente a legislação, os costumes jurídicos, a jurisprudência, né? E depois outros que inclusive são relegados por outros autores, não são reconhecidos por outros autores como fonte do direito, como os princípios gerais de direito, analogia e a doutrina, certo? Tranquilo até aqui? Bom, agora a gente vai falar sobre as classificações. Aqui, como em outros vários, outras várias disciplinas do direito, vocês vão ver classificações as mais diversas, pessoal. então quando vocês forem lá classificação de atos jurídicos, classificação de, sei lá, tipos de crimes, vai ter classificação para todo o rosto. E aí vai depender muito de autor para autor. Tem aqueles autores que usam a classificação jurídica, por exemplo, aqueles que caem em concurso, tem uma classificação que tem uma nova explicaçãozinha na roda-pé, aí o povo de concurso gosta de pegar aquela nomenclatura que só esse autor usou para fazer questão difícil, o que é um absurdo. Mas, enfim, isso acontece. Mas, o que é que eu compreendo como importante quando a gente fala em classificação? Trazer aqui para vocês algumas das mais importantes classificações, se não encontrar várias outras classificações de as fontes. Vou trazer aqui aquelas que pelo menos são mais comumente mencionadas pelos autores de teoria geral e das mais disciplinas também que vão falar sobre fontes. Por exemplo, fontes estatais e não estatais. Fontes estatais, obviamente, é quando o direito é produzido no âmbito do Estado. Aí a gente tem um exemplo clássico da legislação. A legislação é elaborada por quê? Pelo legislador, que compõe um órgão de chatal, que é o poder constituinte do poder legislativo, certo? Sejam eles vereadores, aqui no nosso sistema, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores. Esses são os legisladores, portanto, são todos agentes públicos, agentes estatais. E a jurisprudência, que também é produzida no âmbito do Estado porque é constituída a partir da produção, a partir do trabalho de magistrados, que são, por sua vez, agentes políticos do Estado. Ok? Mas a gente também tem as condições estatais como os costumes, que vão nascer espontaneamente do povo, e a doutrina, que vai nascer espontaneamente na cabeça dos cientistas. Não há um controle estatal, a menos que haja, obviamente, censura, né? mas, via de regra, os doutrinadores, eles têm liberdade de defender o que bem entendem a partir das suas pesquisas, né? E vão construir por isso as chamadas fontes não estatais. Bem entendido? Nós temos também uma distinção que pode ser que seja um pouco mais complicada de perceber, né? A distinção, mas que eu vou explicar para vocês de forma que fique claro. As chamadas fontes materiais são as fontes de produção, né? Então, são os entes que elaboram a norma. Por exemplo, direito penal. Quem é que pode elaborar uma norma de direito penal aqui no Brasil? A União. Eu só posso ter crime instituído pelo Legislativo Federal, por lei federal. Não posso ter lei estadual definido crime, não. A Constituição veda. Então, seria fonte material nesse caso o quê? A União, certo? Mas só existe o Estado sendo fonte material? Não. Quando eu estou diante de fontes não estatais, quem é que elabora a fonte? É o povo, é a coletividade, são as práticas sociais. Então, a gente pode dizer, por exemplo, que as fontes materiais, elas miram exatamente o ente ou a entidade responsável pela elaboração da norma. Já as chamadas fontes formais, então, bem entendido, fontes materiais. Quais seriam as fontes materiais? os entes federais, aqui, a União, o Estado, o município, ou então a coletividade, ou a organização social, a realidade social, um conjunto de costumes, por exemplo, de práticas sociais, então, a sociedade seria a fonte material. E a fonte formal, pessoal? A fonte formal é a fonte que revela a norma. Então, eu posso dizer, fontes materiais, a União, a fonte formal, o trabalho da União, quando ele legisla, cria normas penais. Eu vou dizer, o código penal é uma fonte formal, certo? As leis federais, as leis estaduais, são fontes formais. Os costumes são fontes formais, na medida que revela a norma. O senhor disse que quando se trata de norma não estatal, a gente considera a fonte material, mas a fonte material seria o quê? A coletividade. O costume como revelação da norma jurídica, ele vem a ser exatamente uma fonte formal, certo? Bem compreendido, pessoal? A fonte formal é a exteriorização ou expressão do direito da norma jurídica. Então, está lá, legislação, costume, jurisprudência, isso é fonte formal. A fonte material são os entes que elaboram, sociedade, comunitividade, Estado, certo? E as suas várias outras formas de manifestação. Bem entendido? Dúvidas? Podemos prosseguir? Professor, só uma pergunta. É que o senhor falou alguma coisa sobre contratos e aí eu fiquei um pouco na dúvida, tipo, tem alguma relação de contratos com essas fontes ou não? Ele não é nenhum tipo de fonte? Boa pergunta, Bala. Se vocês viram o livro de Técio, ele traz lá o contrato individual como fonte do direito. Outros autores não. Então, assim, as fontes seriam só os centros emanadores de normas gerais, o contrato não é norma geral, é norma específica, certo? Contrato de compra e venda entre duas pessoas que estão comprando e vendendo um carro. não é efetivamente norma geral. Mas, teste o pai, eu vejo isso a fonte do direito porque, de alguma forma, eles criam normas para valer entre aquelas pessoas, certo? Mas, não é a maioria que define assim. Tá certo, obrigada. Nada. Tranquilo? Vamos lá. Temos também essa outra classificação, a diferença entre fontes imediatas e fontes imediatas. Obviamente, se você olhar para as imediatas, vocês vão ver que as fontes imediatas são aquelas fontes formais que, de forma imediata, a gente já capta a norma jurídica. Então, vamos lá. O que é que diz o artigo 121 do Corte Penal? Ah, está aqui, o artigo 121 diz tal coisa. Imediatamente, você já recorre à fonte formal. Da mesma forma, os tratados no âmbito do direito internacional, certo? Mas, os costumes está escrito em algum lugar? Bom, eu posso ter um registro de um costume. Por exemplo, a junta comercial, ela registra costumes comerciais e que tem força normativa. Mas, os costumes, eles vão se manifestar de maneira espontânea, de maneira que a gente vai perceber na sociedade a partir de reflexos. A gente não vê o nascimento, a gente não... É difícil registrar o nascimento de um costume jurídico, está certo? Da mesma maneira, os princípios gerais do direito, eles não estão escritos expressamente, eles sequer aparecem no texto da norma, mas eles são reconhecidos como princípios válidos. Então, só imediatamente a gente tem acesso a essas fontes formais. Certo? Ok? Tranquilo? Bom, vamos então atender a provocação e a... a condução dos nossos diversos autores do Teore General do Direito, Introdução ao Instituto do Direito, começar pela legislação. Afinal de contas, pessoal, quando a gente fala em Direito, imediatamente a gente associa a ideia de lei. Isso não apenas os leigos, mas nós mesmos, vocês, quando entrar na universidade, devem também ter tido essa percepção, uma sinonimia entre lei e direito. E a gente já viu até aqui, a gente já desenvolveu bastante essa ideia, o direito não está apenas na lei, parafraseando Carlos do Monteadrado, estou lendo A Rosa do Povo agora, encantado, para a próxima reunião da Tertúlia, ele tem uma frase muito marcante, que é dizer assim, as leis não são tudo, os lírios não nascem das leis. Então, vamos prestar homenagem da legislação como a forma, a fonte do direito formal mais objetiva, mais consagrada, pelo menos nesse modelo que a gente vive, mas também que não resume todo o que é o direito. Nós temos que característica na legislação? Uma estrutura hierarquizada, então, a gente vai ver logo mais. Nós temos Constituição, lei, vocês já viram um trator de normatividade que é o Zemiano, mais ou menos, é que fala sobre isso. Constituição, lei federal, aí temos decretos infralegais, portarias e assim por diante. E a legislação tem sua criação confiada a um órgão especial, ao parlamento. Então, a legislação, via de regra, ela é fruto da atividade parlamentar, por que eu digo via de regra? Porque no sistema de checks and balances, muitas das funções também são exercidas de forma excepcional. Por exemplo, eu tenho atos normativos que são ditados pelo poder executivo. Eu tenho atos normativos que são ditados pelo judiciário, as normas internas do judiciário, certo? de todo modo, a legislação, o conjunto que abrange tudo isso aí, ela vai ser fruto desse trabalho de órgãos estatais especializados. Certo? Via de regra. Tranquilo? Bom, mas de que a gente está falando quando a gente fala de legislação? vamos lá, a primeira, aquela que aparece no topo, aquela que aparece com a maior primazia dentro de todas as manifestações na legislação, que é a Constituição. Perfeito, exatamente. A Constituição, ela tem essa primazia porque, pelo menos, como a gente vai desenvolvendo o estudo, e a partir da primeira Constituição, pelo menos no modelo como a gente conhece hoje, que foi a Constituição norte-americana, ela vai assumir uma importância fundamental na própria construção da fisionomia do Estado. Quando a gente foi, quando a gente viu lá em direito constitucional, a gente falou sobre os ramos de direito, ele disse que o direito constitucional é o ramo do direito que estuda a Constituição e a cara do Estado, porque a Constituição efetivamente consegue dar a cara ao Estado. Certo? Eu tenho essas figurinhas aí, uma delas vocês certamente devem ter conhecido, mais a direita, que é o nosso amigo Hans Kelsen, mas para ilustrar as várias acepções da Constituição. Eu tenho uma acepção sociológica, um sentido sociológico, que foi anunciado por Fernando Lassalle, esse primeiro que aparece aí à esquerda, certo? E Fernando Lassalle diz o seguinte, olha, a Constituição ela não é uma norma jurídica. a Constituição na verdade ela tem que exprimir a soma dos fatores reais do poder. E o que ele quis dizer com isso? Se eu tenho uma Constituição aqui, olha que Constituição linda, maravilhosa, cheirosa, perfeita essa Constituição, mas ela realmente tem consonância com a realidade. Por exemplo, a Constituição é tão bonita, tão democrática e a gente vive na ditadura. Como foi a Constituição de 67, 69, a gente tinha vários direitos fundamentais lá que simplesmente eram desconsiderados pelo governo militar. Nesse caso, ele diz, olha, isso aqui não é Constituição não, amigo, isso aqui é uma folha de papel. Porque se esse papelzinho aqui, ele não se coaduma, não combina com os fatores reais do poder, isso não pode ser Constituição. Portanto, esse é um sentido sociológico de Constituição. Certo? Já nosso amigo Karl Schmitt, que era, estou aqui lado a lado, mas olha, era fai total, na época, no início do século XX, lá, nas proximidades da Alemanha, principalmente, Karl Schmitt foi um grande teórico, foi um grande jurista, por exemplo, do regime nazista. Karl Schmitt. essa figura simpática aí. Karl Schmitt defendia o sentido político da Constituição. Olha, a Constituição, dizia Karl Schmitt, é uma decisão política fundamental. Então, assim, o que eu entendo como Constituição é aquela decisão política que definiu que normas vão ser construídas para desenhar, delimitar, delinear a fisionomia desse Estado. Se o Estado vai ser monarquia ou república, se o Estado vai ter o sistema presidencialista ou parlamentarista, se o Estado vai ser omitário ou federalista, se o Estado vai ter garantias e direitos fundamentais ou não, se ele vai cuidar da normatização da, por exemplo, de direitos sociais e econômicos ou não, certo? Essa decisão política fundamental que é a Constituição. Ele via, portanto, coisas separadas. A decisão política fundamental é a Constituição e aquilo que a gente vê aqui dentro da chamada Constituição que a gente entende hoje, isso aí são leis constitucionais ou normas constitucionais. Não é a Constituição em si. A Constituição é política, certo? Nosso amigo Hans Kelsen, ele vai defender o sentido jurídico da Constituição. Por quê? Porque, segundo Hans Kelsen, a Constituição é sim, escutando o laçado, a Constituição é sim norma jurídica. A Constituição, na verdade, é a lei fundamental. É a lei fundamental, porque ela serve de fundamento de validade para as outras normas jurídicas. Por exemplo, quando chegam na casa de uma determinada pessoa dizendo está preso, vou levar você agora para o Chilindron. De onde é que vem o fundamento para essa ordem? isso aí foi determinado pelo magistrado. Beleza. Então, o fundamento de validade desse ato foi a decisão do magistrado. E de onde é que veio o fundamento de validade do poder do magistrado fazer isso? ele foi nomeado juiz e tem competência para essa ocorrência, para expedir mandado de prisão nessa ocorrência por um ato normativo que o nomeou juiz. Beleza. Esse ato normativo, ele tem fundamentalidade de onde? Ah, tem na Constituição Estadual. Ele é legislado estadual? Tem na Constituição Estadual. Ah, mas e a Constituição Estadual? Ela vai buscar onde esse fundamento de validade? A Constituição Federal. Aí pronto, fecha o sistema, certo? E aí, por isso, é lei fundamental. A Constituição, para Kelsen, é o fundamento primeiro de todas as outras normas jurídicas. Todas as normas estatais, elas têm que encontrar fundamento e validade na Constituição. Se não encontrar, essas normas são simplesmente inválidas. Ok? Tranquilo? O mais curioso, não sei se vocês atentaram para isso, é que nessa Constituição, né, da pirâmide Kelsen, que fecha com a Constituição, vocês podem perguntar, bom, mas a Constituição é uma lei também, né? É uma norma jurídica também, norma jurídica estatal. Onde é que a Constituição, senhor Kelsen, vai retirar o seu próprio fundamento de validade? Alguém tem essa resposta? O grupo 4, que não mata o que é assim, nenhum. ele vai buscar fora do sistema essa resposta, que é o que ele chamou de norma fundamental hipotética, inicialmente, depois, norma de ficção. E a norma fundamental hipotética, ela está fora dessa pirâmide, está fora desse esquema normativo, está certo? E o que é que diz essa norma fundamental hipotética, norma de ficção? Respeita a Constituição. Não está escrito isso. É simplesmente algo que paira sobre uma determinada sociedade e que faz com que essa Constituição tenha a sua validade. Ok? compreendidos esses sentidos diversos da Constituição, vamos nos apegar mais a um sentido jurídico, certo? Porque, de alguma forma, a gente também está agindo nesse momento automaticamente, certo? Professor, você poderia explicar de novo essa parte da ideia hipotética que eu não entendi muito bem, não? A norma fundamental hipotética? Isso. A norma fundamental hipotética diz o quê? Que a... É... O seguinte, a portaria encontra a fundamentalidade da lei. A lei encontra a fundamentalidade da Constituição. E a Constituição encontra a fundamentalidade de onde? Segundo Kelsen, eu tenho uma norma, uma norma de ficção, ela não é construída pelos homens, ela não é sequer escrita. É uma norma que... É um recurso ficcional a que recorre Kelsen para possibilitar a racionalização desse esquema que ele criou. E essa norma se anuncia da seguinte maneira, respeita a primeira Constituição histórica. Então, assim, é uma norma que não está escrita, mas está na cabeça das pessoas. Quando eu olho para a Constituição, eu digo, realmente, eu tenho que respeitar essa Constituição. Porque essa Constituição é que me permite fazer parte desse Estado ou agir conforme as normas desse Estado. E se a gente não tivesse isso bem definido na nossa cabecinha, simplesmente a gente viria. Aí sim, um Estado da anarquia. porque eu questionaria a própria legitimidade dessa decisão política fundamental, dessa lei fundamental como que é que é. a norma hipotética fundamental da norma de ficção é uma norma extra-pirâmide, fora da construção normativa, mas que dá sustentação ou dá racionalidade ao funcionamento dessa pirâmide. Certo? Está mais claro? Melhorou? Põe não, Paulo. Fora da pirâmide, está na cabeça das pessoas. Complicado, né? Isso lembra uma outra coisa. Complicado, realmente. Mas, assim, é uma crítica que se faz a Kelser. Kelser, rapaz, você é tão pragmático e tal, vai buscar um fundamento metafísico para um problema fundamental na sua teoria. Dizem os críticos que é o momento em que ele apelou para o justnaturalismo. Pois é. Ou talvez, eu não lembro se eu cheguei a ler isso, mas parece que poderia entender também como não só apelar ao justnaturalismo, mas apelar à força. Por que que, digamos, em última análise, aquilo que sustenta a Constituição é a força do grupo político, não tem como... Coitado do Kelser, não tem para onde apelar mesmo. Mas, assim, é a única maneira que ele encontrou para justificar o próprio respeito à Constituição como uma lei fundamental. Porque, se a gente não utilizasse esse fechamento, a gente ia ficar indefinidamente buscando fundamentos. Aquela história do... A percepção do infinito. Porque, se a gente parar para pensar, pessoal, o infinito é um negócio tão maluco, eu fico assim, eu fico... Assim, me dá um mal-estar pensar no infinito, o universo como uma coisa infinita. E, assim, não tem fim, né? E eu tive essa inquietude até assistir ao Homem de Preto, ao primeiro filme de Homem de Preto, não sei se foi o primeiro ou o segundo, né? Pois é, mas eu tenho esse sentimento ruim. No segundo Homem de Preto, no finalzinho, ele tem lá, dá um zoom invertido, né? Você vai se distanciando por dentro da Terra, aí vai se distanciando, distanciando, aí chega Via Láctea, aí vem o Sistema Solar, Via Láctea, assim, aí vai se distanciando mais ainda, mais ainda, vai abrindo todo o universo, aí a gente vê que tudo aquilo está dentro de uma bolinha de gude que está sendo jogada por dois alienígenas. Ou seja, se a gente parar para pensar, vamos supor que o universo seja finito, ele vai estar dentro de algo que vai estar dentro de algo que vai estar dentro de algo infinitamente, né? Então, o mesmo problema que eu tenho para explicar para o meu filho de seis anos e três anos, ele diz, pai, qual é o maior número? Isso é infinito. Mas qual é o infinito? Não tem, a gente pode formar um número assim, não tem, não tem o maior número, né? Então, é complicado, certo? Então, tem que ter um fechamento, e Kelsen diz, pronto, é a norma de ficção, esse é o fechamento. Ok? Tranquilo, pessoal? Ou não? Não tem como estar tranquilo, né? Diante de uma situação dessa, né? Falar do infinito é para você realmente endoidar. eu tenho, deixa eu voltar aqui ao slide, eu tenho uma outra classificação importante para a compreensão da Constituição, que é a de normas formalmente constitucionais e materialmente constitucionais. O que é que são normas materialmente constitucionais? são normas constitucionais que realmente tem que estar na Constituição. E, não sei se vocês se lembram, quando a gente falou sobre o direito constitucional, o que é que tem que estar dentro da Constituição? Eu tenho que estar forma existindo de governo, forma do Estado, direitos e garantias fundamentais, isso mais recentemente, não nas primeiras Constituições, mas a partir das Constituições, principalmente do século XX, direitos e garantias fundamentais, direitos sociais, regulação da economia, então, tudo isso é materialmente constitucional, porque é matéria que tem que constar do texto constitucional. Quando eu olho lá para o artigo 5º da nossa Constituição, eu vejo que lá se garantem, por exemplo, vou ler aqui para vocês, o artigo 5º. e a Constituição do Estado. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros e residenciais no país, a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade, nos seguintes termos. Isso é materialmente constitucional. Isso é realmente matéria que deve constar da Constituição. Certo? Mas, principalmente da nossa Constituição, que era muito verborrágica, muito extensiva, houve uma preocupação, a gente já explicou isso, houve uma preocupação do legislador constituinte de fazer uma Constituição que impedisse um retrocesso ao que a gente viveu no período da ditadura, e aí eles tiveram alguns preciosismos que talvez não se justificassem mais hoje. Mas, enfim, eles colocaram muito mais coisa na Constituição, muito mais coisa do que a Constituição deveria comportar. Por exemplo, a Constituição tem uma previsão, pessoal, da estipulação dos juros anuais de 12% ao ano. Aí, você vai dizer, 12% ao ano, talvez hoje a gente consiga sustentar isso, apesar de não ser os juros praticados pelos bancos, por exemplo. Mas, imagine, na época da hiperinflação, 12% era ao dia. Quando houve o plano Collor, antes da implementação do plano Collor, a inflação no mês foi de quase 90%. no mês era quase 3% ao dia. Então, vejam, as coisas aumentando é quase isso hoje em dia em relação à gasolina. A percepção que a gente tem é essa. Mas, não tem sentido colocar uma norma dessa natureza na Constituição. Ela, portanto, é uma norma formalmente constitucional, mas é um exemplo mais ilustrativo, mais categórico. que eu vou mostrar aqui para vocês. É o do artigo 242 da nossa Constituição. Vocês estão vendo aí? O artigo 42, parágrafo 2º, diz o seguinte, é a norma da Constituição. O colégio Pedro II, localizado na cidade do Rio de Janeiro, será mantido na órbita federal. Isso é matéria para a Constituição da Recunda, pelo amor de Deus. Não. Mas, só está lá por causa de um lobby, obviamente, e a homenagem também à importância do colégio Pedro II do Rio de Janeiro. Certo? Mas, esse é um exemplo típico de norma apenas formalmente constitucional. Por que é formalmente constitucional? Porque ela tem a forma de norma constitucional. Para eu tirar esse dispositivo daí, eu preciso de uma emenda constitucional. Então, ela tem a forma igualzinha às outras normas. em forma, não em conteúdo. Certo? Bem entendido a distinção? Tranquilo? Vamos lá. Prosseguindo, nós temos também no âmbito da nossa federação as chamadas constituições estaduais. A gente tem nos Estados Unidos também. O nosso federalismo foi um pouco baseado no federalismo norte-americano, com uma grande diferença. O federalismo norte-americano, a gente tem as 13 colunas formando uma união forte. Ou seja, o movimento é inverso ao nosso. A gente tinha um grande território nacional que depois foi desmembrado. Então, a gente tinha um grande Estado desmembrado e que foi depois desmembrado em Estados no movimento contrário dos Estados Unidos. Por isso que lá os Estados têm muita força e aqui os Estados vivem mendigando ao governo federal. Certo? Mas, nesse modelo, isso a gente se aproxima do modelo norte-americano, nós temos constituições estaduais. As constituições estaduais, a rigor, elas basicamente vão reproduzir os termos da Constituição Federal e trazer peculiaridades, como, por exemplo, a previsão de que a capital do Rio Grande do Norte é Natal. Esse é um artigo da Constituição Estadual. Certo? Ou falando sobre o poder judiciário estadual. E na Constituição Federal fala o poder judiciário de uma forma geral. Certo? Então, a Constituição Estadual está para os Estados como a Constituição Federal está para a União. Ok? E a Constituição Municipal, pessoal? Ela existe? Já que o município também é um ente federativo? O que vocês acham? Vou dar uma dica aqui. Não seria a lei orgânica, não? Isso. A lei orgânica municipal, a gente não tem uma Constituição municipal, mas é como se fosse. É a chamada lei orgânica municipal. A lei orgânica municipal é como se fosse a Constituição do município. Certo? Então, vamos ter lá a sede da cidade de Natal, o número dos vereadores, certo? O papel dos vereadores, e assim por diante. Ok? Tranquilo? Bom, além da Constituição, agora a gente está caindo no nível infraconstitucional, a gente tem a chamada lei complementar, certo? A lei complementar é uma lei, segundo a própria Constituição da República. É uma lei de organização básica, cuja matéria está prevista na Constituição. Então, vamos lá. Vamos ter um exemplo aqui do artigo 14, parágrafo 9. Espera aí, é muito difícil. Para vocês, espera aí, só um minutinho. Artigo 14, meu Deus do céu. 14, parágrafo 9. Lei complementar, acompanha aí, lei complementar, estabelecerá outros casos de ineligibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a qualidade do Chatele, blá, 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 blá. O que é que o Constituinte está falando? Ó, eu preciso estabelecer, não eu, como Constituinte, mas o legislador infraconstitucional. Terminou meu papel como Constituinte, agora é com vocês. Parlamento, vocês têm que estabelecer outros casos de ineligibilidade além dos que eu prevejo aqui na Constituição. Como é que vocês vão fazer isso? Por lei complementar, certo? E aí, como eu coloquei aqui no artigo 69, as leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta, certo? Então, no final das contas, o que é que a gente precisa definir aqui? Eu tenho as leis complementares e as chamadas leis ordinárias. Quando o Constituinte quer que determinada matéria seja disciplinada pela lei complementar, ele diz, vai ser regulado por lei complementar, ele tem que dizer isso. Quando pode ser por lei ordinária, ele diz, segundo a lei, certo? E qual a diferença básica entre crianças, pessoal? é apenas o coro. Para a lei complementar, eu preciso de um coro de maioria absoluta. Para a lei ordinária, que é o que a gente vai estudar aqui, eu preciso apenas da maioria simples. Ok? Como é que a gente vê a diferença na prática, então? Vamos supor que eu tenha um congresso, uma câmara de 500 deputados. quantos votos eu preciso para aprovar uma lei complementar? Eu sei que vocês são de humanas, mas, enfim. Esse problema tem que fazer uns cálculos também. Quantos? Se alguém responder no chat, eu me ajude. Eu não estou perdendo. Profe, João botou no chat 251. Perfeito, exatamente, João. 251, maioria absoluta. Ah, professor, mas, se estiverem presentes os 500, a maioria simples também é 251. Beleza. mas, vamos supor que não estejam os 500, 100 deputados que estejam aproveitando o veraneio nas suas casas de praia e não foram votar essa lei tão importante que foi definida hoje. Só compareceram 400. 400 tem coro para se instalar, a câmara tem. Então, vamos votar. Agora, a lei complementar. É um projeto de lei complementar. Quantos votos eu preciso desses 400? Paulo, falou 251, professor. Exato. Muito bem, Paulo. Não muda em nada. É 251. Porque é a maioria absoluta. A maioria absoluta é a maioria do conjunto. Certo? Não interessa se só tiverem presentes 251, eu tenho que ter aprovação de todos os que estão presentes. na lei, para a aprovação da lei ordinária, não. Eu preciso ter a aprovação de metade mais um dos membros que compareceram, desde que tenha coro para a instalação, obviamente. Certo? Então, se só compareceram 400, com 201 votos eu tenho a aprovação. Olha a diferença, 201 para 251. E se eu tiver 300? Eu vou ter 151 votos já suficientes para a aprovação de uma lei ordinária. Eu tenho um processo de constitucional que dizia que a lei ordinária tem esse nome porque era feito por jeito, é ordinária. mas, enfim, não vou também fazer essa generalização, não. Mas, a lei ordinária é justamente aquela que tem o quórum ordinário, o quórum normal. E aí, a gente tem o exemplo do artigo 5º, inciso 6º da Constituição, que eu vou mostrar aqui para vocês. Artigo 5º, inciso 6º, está aqui, da nossa Constituição da República. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos garantida na forma da lei. Quando eu falo na forma da lei, o segundo a lei é a lei ordinária. Porque, se eu quisesse dar um quórum especial, o que é que o legiador tenha que colocar aqui? Na forma da lei complementar. Certo? No fundo, pessoal, não existe uma diferença de conteúdo entre uma lei ordinária e lei complementar. é apenas uma opção legislativa do constituinte dizer que determinadas matérias, por serem mais sensíveis, por serem mais gravosas, elas precisam de uma regulamentação por um quórum mais qualificado do que outras. Ok? É a opção constitucional. Certo? Tranquilo até aqui? Bom, aí vem as medidas provisórias. Alguém me levantou a mão aqui? Paulo, põe não, Paulo. Eu não sei se o João queria falar alguma coisa, se ele não for falar, eu ia fazer uma pergunta. Põe não. Pode falar, pode falar, fique à vontade. Além disso, não tem também aqueles casos em que é necessário não só uma maioria, eu não sei se chama de maioria qualificada, por exemplo, três quintos, assim, que seria mais difícil ainda do que uma lei complementar, por exemplo, um impeachment ou uma emenda à Constituição? A emenda à Constituição, exatamente. A emenda constitucional é muito mais complicada porque ela envolve não apenas esse percentual, a que você fez referência, mas uma votação dupla, uma dupla votação, ou seja, em duas sessões para se ter convicção de que efetivamente é um caminho a ser adotado. E por que esse cuidado todo? Porque a emenda constitucional vai bulir, como a gente diz aqui, Paulo, vai bulir no que existe de mais importante no Estado, que é a sua conformação jurídica inicial que está na Constituição. Então, a gente tem que ter muito mais cuidado, apesar de a gente não ver isso de repetido na prática, afinal de contas, a gente tem não sei quantas emendas, eu não sei nem qual é uma de emendas que a gente tem hoje na Constituição, porque todo governante, todo presidente desde Sarney, todo presidente que jurou essa Constituição já acorda no outro dia pensando em reformá-la. Juro emendá-la. É, exatamente, exatamente. Eu juro emendá-la para garantir a governabilidade, essa é a grande desculpa que se tem. mas eu tenho aqui na subsessão 2 da sessão 8 da nossa Constituição exatamente a proposta, de onde vem a proposta e pronto. A proposta será discutida e votada também em cada caso do Congresso Nacional em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver em ambos três quintos dos votos dos respectivos mínimos. Então, vocês veem que já é um fórum muito mais difícil de se atingir. Três quintos dos mínimos. Certo? 60%. Ok? Tranquilo? E a emenda constitucional? A emenda constitucional é um projeto de emenda constitucional um projeto de modificação de uma norma constitucional. Ela vai ter quase o mesmo status da norma constitucional originária. Por quê? Porque ela pode ser, de acordo com o que já se consolidou no nosso ordenamento jurídico, ela pode ser objeto de controle de constitucionalidade. As normas constitucionais originárias já existe uma certa reticência nesse controle, mas as normas derivadas, as normas constitucional derivadas que são elaboradas pelo poder constituinte derivado, elas são elaboradas, elas são passíveis de controle de constitucionalidade. Certo? Bom, medida provisória. Vocês já devem ter ouvido falar, mas assim, a medida provisória fez sucesso mesmo quando ela apareceu lá no texto originário da Constituição. Antes, a gente não tinha medida provisória. no governo militar, por exemplo, a gente tinha, na ditadura militar, a gente tinha os decretos-leis. Não apenas nessa ditadura, mas na ditadura de Barthes também. Para vocês terem ideia, o nosso Código Penal, o Código Constitucional, são decretos-leis. E decreto-lei, o próprio poder executivo, muitas vezes, ele é uma hora. A gente não precisa chancela por parte do poder legislativo. Não, não precisa não, dá muito trabalho. Vamos fazer logo aqui no âmbito do executivo mesmo, do mandatário de ocasião. Certo? A medida provisória de eu aparecer sinal. Não é bem assim. Vamos fazer um negócio aí, vamos organizar essa coisa. E a medida provisória, ela é de iniciativa do executivo, certo? Do presidente da República. e ela só pode ser editada para temas que tenham essas duas características que eu coloquei para vocês. Relevância e urgência. Certo? Agora, eu não preciso dizer também quantas vezes esses requisitos foram desrespeitados. Foram quase tantas vezes quantas foram desrespeitados à reputação irribada e lotavam sobre o juízo para a indicação do ministro supremo. Por quê, pessoal? A gente teve a medida provisória para tudo nessa vida. A gente teve a medida provisória para definir a abertura dos supermercados aos domingos. A gente teve a medida provisória das mais ridículas. E outra coisa, a gente tinha a medida provisória que era reeditada infinitamente. Então, assim, a medida provisória é para atender uma situação de imediatismo urgente. Você tem que definir uma situação. Por exemplo, o plano Collor foi definido a partir da medida provisória. É claro, vai dizer, olha, eu vou confiscar o dinheiro, mas vamos botar um projeto de lei para confiscar o dinheiro de vocês? Meu amigo, no outro dia, todo mundo já tem tirado dinheiro. Meu pai foi uma das vítimas desse conflício da poupança. Tava tudo planejado para um projeto dele e aí ficou guardado. Ele não tem muitas boas lembranças dessa época, não precisa nem dizer. Até hoje, ele acha que pode haver esse pai, já houve uma emenda constitucional que impede que, por medida provisória, haja conflício da poupança. Mas eu não confio. É assim, é que tem trauma desse período. Mas, hoje, já existem muito mais limitações por causa do abuso excessivo que aconteceu da utilização das vítimas provisórias para essa autorização. Certo? Então, hoje a gente tem, por exemplo, em relação à poupança, não é possível você confiscar a poupança a partir de medida provisória. Você não pode instituir crimes por medida provisória. Certo? E várias outras relações. A questão da própria repetição ou reedição de medidas provisórias, existe um limite. vocês vão ver isso com mais profundidade lá em treito constitucional. Alguém levantou a mão? Não? Ok. Oi, professor. Eu tenho uma pergunta. Oi, oi. O STF, ele tem como tirar essa medida provisória caso ela tenha algum conteúdo, sei lá, sensível, enfim, que deveria ser analisado? A medida provisória é também passível de controle de constitucionalidade. Ah, perfeito. Então, é como a lei... A medida provisória tem força de lei. No momento em que ela é editada, já tem força de lei. Ela é passível, portanto, tanto do controle por parte do judiciário como o controle no âmbito do próprio legislativo. Porque o que é a medida provisória? O presidente vai, baixa a medida provisória, aí remete para o parlamento. Aí o parlamento vai dizer vixe, essa aqui não tem sentido nenhum. Por exemplo, não sei se vocês lembraram, não sei se lembram, mas a emissão da carteira de estudante digital que não... como uma forma de... como uma forma de acabar com a influência das uniões estudantiles, enfim, dos DCR da Bíblia que emitiam carteira e tal, união dos estudantes brasileiros que emitiam carteira de estudante. Na verdade, é um ataque à UNE, basicamente. Exato, sem dúvida. Não, vamos instituir aqui a carteira de estudante digital. Foi pública e provisória. só que essa multiprovisória não foi votada e terminou caducando. Aí, olha o problema. E as carteiras que foram emitidas, tinham ou não validado nesse período da carteira digital? Eu até vejo que, assim, muita coisa tem que ser digitalizada mesmo, tem que ser facilitada o acesso, mas a gente utilizou uma medida provisória que tem esses requisitos para instituir a carteira de estudante digital. Enfim, são as coisas do nosso país. Mas pode haver controle. Pode haver controle tanto pelo Poder Judiciário como pelo próprio Parlamento que vai receber essa medida provisória para votar, para ver se convertem ou não em lei. Ok? Tranquilo? Bom, temos também o chamado decreto regulamentar. qual a função do decreto? Ele vai aperfeiçoar a eficácia da lei. Às vezes, a lei é mais genérica. A gente tem a Constituição, o ápice da generalização, da abrangência. A gente tem as leis que aí vão tratar de temas específicos e os decretos, por sua vez, muitas vezes, eles vão atuar como forma de regulamentar a lei. Então, vamos lá. Se a gente olhar aqui a lei 10.826, a lei 10.826 é o teaturo do desarmamento, certo? Então, por exemplo, eu tenho lá a lei 10.826 dispõe sobre o registro, posse e comercialização de armas e fogo e munição, sobre o sistema nacional de armas, define crimes e dá outras providências. Mas, nem tudo eu vou encontrar nessa lei. eu preciso, às vezes, de uma de um ato normativo infralegal que vá esmiuçar o conteúdo dessa lei. Aí, eu tenho aqui, eu apontei o decreto 9.847, mas eu tenho a ligeira impressão que esse decreto já era. Porque muita coisa foi modificada. Porque o governo federal, esse governo, tem um certo fetiche, pela política realmente, já modificou esse decreto uma dezena de vezes. Então, vejo aqui vários decretos que foram se sucedendo. O decreto 10.630, assim, cada ano tem dois ou três decretos falando sobre as armas de fogo. Certo? Então, o que é que, olha o que é que, qual o conteúdo do decreto? ele vai falar, se eu tenho aqui, para a gente deixar bem claro, deixa eu ver aqui onde ele está. Deixa eu botar aqui no artigo 12. Artigo 12. Posse regulada e arma de fogo de uso permitido. Diz assim, possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido. Espera aí, mas como é que, então, nada eu vou saber que é uma arma de uso permitido ou, como a gente vê aqui, uso restrito, que é um crime muito mais grave aqui do artigo 16, né? Munição ou arma de uso restrito. Quem é que vai dizer? O decreto. Veja só, eu tenho aqui, anexo 1 ao decreto, ao novo decreto. eu tenho arma de fogo de uso permitido, semi-automáticas ou de repetição que sejam de porte, de custo calibre nominal com autorização de munição comum, não atinge na saída do câmbio de prova a energia cinética superior a 1.200 libras-pé ou 1.620 joules. Então, no decreto há uma maior disciplina do que a lei já permite. Certo? Então, essa é a grande funcionalidade, o grande propósito do decreto regulamentar. Como o próprio nome diz, ele vai regulamentar a lei existente. ou não? Paulo? Esse decreto, a própria lei diz que ele tem que ser colocado ou a lei não precisa dizer? A lei não precisa dizer, não, mas ela especificamente sobre aqui se ele... Essa lei especificamente ela não diz, mas obviamente isso é natural de todo do ordenamento jurídico brasileiro. A gente tem uma lei e muitas vezes o decreto regulamentar da lei, principalmente em casos dessa natureza, que define que a lei não vai trazer especificamente como é que a definição de todas as expressões que ela utiliza, por exemplo, o fogo de uso restrito, de uso permitido e tal, se pressupõe que haja necessidade desse ato posterior, um ato regulamentar posterior. E o decreto é construído pelo poder executivo. Exclusivamente? Não, existem decretos legislativos também, mas aí são casos previstos na Constituição. Ah, então via de regra executivo e aí é o nosso azar em determinadas conjunturas. Exatamente. Mas assim, tem um sentido, porque o executivo, como ele executa, então, de alguma forma, ele precisa considerar as suas condições. Então, como é que vão fazer cumprir essa lei? O executivo ajuda, olha, vai ser órgão X, órgão Y, vai cuidar disso, etc, etc, de acordo com o que eu posso. Para que o legislativo não intervenha, inclusive, na organização do cumprimento dessa lei por parte do executivo. Tem um sentido, mas aí a gente também corre riscos, né? Certo? Certinho. Tranquilo? Bom, alguma dúvida, pessoal? Então, vamos prosseguir aqui para uma outra fonte do direito que é o costume jurídico. Agora a gente está saindo do céu de brigadeiro, né? Ah, está tudo tranquilo aqui, agora vai para o costume. Opa, começam as turbulências, né? Porque o costume não é tão facilmente controlado pelo Estado. Ele nasce da prática da interação entre as pessoas. Câmara Cascudo, no livro Civilização e Cultura, define o costume como o direito, como a capitalização do costume no plano da normalidade. Então, o direito nasce como o costume, certo? E dentro da sua utilização reiterada, ele vai se consolidando e termina virando regra de convivência obrigatória, de observância obrigatória por parte das pessoas, por parte dos membros daquela comunidade. Então, por isso que a gente destaca aí, né? Os elementos para se reconhecer um costume como costume jurídico são esses. Primeiro, convicção de obrigatoriedade. Eu preciso saber, eu preciso ter a ideia de que aquele costume, ele é obrigatório. Ele não... Não, não quero, não quero atender a esse costume, não. É optativo, não é obrigatório, não. A mesma coisa quando a gente vai a alguns museus, eles dizem, não, você pode contribuir ou não, no ingresso. Não tem ingresso, mas você pode contribuir ou não. Aí a pessoa fica um pouco sem graça de não contribuir, mas realmente é optativo. O costume jurídico, não. Você tem que ter a convicção, você tem que ter a consciência de que ele é obrigatório. Certo? E, por outro lado, ele necessita de um uso continuado, de um hábito constante, contínuo, durante algum tempo, certo? Naquela sociedade. Porque senão, pessoal, o costume seria apenas um costume, seria um costume jurídico. Certo? Então, ele se vale um pouco daquela ideia. Algo deve ser feito e deve ser feito porque sempre foi feito dessa maneira. Então, vai se consolidar essa obrigatoriedade ao longo do tempo. Ok? Ele é fruto da prática social individualizada e das interações entre as pessoas. Então, ele é aquela fonte formal mediata, certo? A que a gente se referiu logo no início da nossa aula de hoje. Ok? Vamos lá. Mas existem costumes, existem vários costumes. Existe o costume segundo um legem quando a própria lei diz que vai obedecer aos costumes da região para que ela possa ser cumprida. está certo? Então, a lei diz assim, em relação a esses contratos serão observados os costumes do local. Então, a própria lei está invocando o costume. Está puxando, o costume me ajuda aqui. Está certo? Por isso que é segundo um legem, segundo a lei. Ok? Nós temos um outro tipo de costume que é o pré-tef legem, que é o que vai auxiliar a lei. A lei está omissa, a lei está lacunosa. Aí vem o costume, meu homem, deixa que eu cubra aqui a sua parte. Certo? E temos, por fim, o chamado costume contra a legem, que é o que contraria a lei. Certo? Existem costumes que eles podem contraria a lei ou mostrando que a lei não tem mais amparo social e aí a gente caracteriza o desuso ou simplesmente porque eles instituem uma nova regra diferente da que está prevista em lei. Quero ver um exemplo de desuso. O Código de Trânsito Nacional, quando foi promulgado, certo? Quando foi sancionado, o vigente, ele previa alguns vão se lembrar, não quero denunciar a idade, não, mas alguns vão se lembrar, o chamado kit de primeiros socorros. E aí tinha que ter lá, aí foi uma fé, pessoal, você não imagina, todo carro tinha que ter um kit de primeiros socorros, aí todas as farmácias vendiam uma bolsinha assim, de borracha, aí tinha lá gás, esparadrato, mercúrio, uma tesourinha sem conta, bandeira, umas coisas assim, certo? Beleza. Mas a crítica a essa exigência foi tamanha que terminou havendo um afrouxamento até na fiscalização dessa obrigatoriedade, ou seja, os próprios policiais de trânsito não faziam, não davam importância a essa exigência, porque o que que se constatou? esse kit no fundo ele tem uma aplicabilidade irrisória, ele não se justificava como obrigatoriedade, a ser de trânsito pessoal, não é uma coisa que a gente vai resolver com um pedaço de gás não, né? E aí eu me lembro que em uma revista que eu assinava na época, tinha lá carta do leitor, Tem a carta do leitor e já dizia, olha, depois de muito penar, eu finalmente descobri uma utilidade para esse kit de primeiros socorros, eu fui assaltado com minha família e eles utilizaram o esparadrapo e a gás para prender as nossas mãos, pronto, foi a única utilidade que ele conseguiu enxergar nesse kit. Nesse caso, o costume terminou favorecendo o que? A dessuetude, o desuso, a inaplicabilidade dessa obrigação, a inobservância dessa obrigação, portanto, foi determinante para que o leggiador dissesse, vamos tirar isso, e aí terminou tornando, revogando essa obrigação, mas antes da revogação, já havia dessuetudo, já havia o desuso, o costume contra a leggem, portanto, já estava infirmando a própria validade, a eficácia social da lei que previa essa obrigação, certo? A gente tem, por exemplo, o caso de crimes também, havia o crime de sedução, seduzir mulher honesta, ter com ela condição carnal, etc, etc. E aí, obviamente, esse crime foi previsto em uma década de 40, em que a própria percepção até de subalterna da mulher era patente. E eu, particularmente, mesmo com a vigência dessa lei, porque depois esse crime foi revogado, eu nunca peguei um crime de sedução, como também nunca peguei um crime de adultério. E havia crime de adultério, era considerado crime, mas não é que não houvesse adultério, havia muito, mas na verdade terminou-se por se concluir que essa não era a matéria para ser regulada no direito penal, essa matéria para ser regulada no direito civil. O adultério redunda em separação, o divórcio, beleza, vai lá no direito civil, mas incriminar esse fato, por mais hediondo, por mais repulsivo que ele seja, por mais que realmente mereça uma reprovação, é... não é a matéria penal que é o lugar dele, efetivamente. Então, simplesmente as pessoas não, os profissionais do direito não, não atendiam a esse chamado de incriminação. E terminou caindo desuso também e mais um exemplo de costume contra alérgico. Certo? Tranquilo, pessoal? Para a gente concluir, né, que a aula hoje foi animada, né, para a gente concluir essa 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 fonte especificamente do costume jurídico, vou ter um asterisco aí no preto alérgico para tratar da lei de introdução à norma do direito brasileiro. A lei de introdução à norma do direito brasileiro, ela surgiu como a lei de introdução ao Código Civil, mas ela é tão importante para todos os nomes do direito que depois o legislador terminou por mudar seu nome. E hoje ela é a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Olha o que é que diz a LINIP. Ela diz que quando a lei for omissa, ou seja, no caso de preter legem, de comatação da lacuna deixada pela lei, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios de direito. A gente vai falar sobre a analogia e os princípios de direito na aula da terça-feira. Mas veja aqui o costume, esse costume é o que? É o costume preter legem. A lei está omissa. Meu Deus, como é que eu vou resolver esse problema? Vou me valer os costumes. Certo? E o caso de aplicação do costume jurídico está aqui o repouso noturno. O arquivo 155 do Código Penal diz, subtrair para si ou para outra e coisa ali é bom, é o crime de furto. O paráquio primeiro diz, a pena que é desse do caput, da cabeça do artigo, ela vai ser aumentada de um terço se o crime é praticado durante o repouso noturno. Eu pergunto a vocês, o que é considerado repouso noturno? Quais são os parâmetros? É um parâmetro fixo? É um parâmetro... Como é que eu vou resolver isso? eu posso me valer dos costumes. Vamos lá, eu morei no interior, quem já morou no interior sabe. O repouso noturno do interior, assim, cinco horas já começa, começando a escurecer, já é repouso noturno. O povo já está ali se preparando para dormir. ou seja, o costume ele vai auxiliar a interpretação da norma, do texto da norma para, num caso concreto, é saber se a pessoa cometeu o furto durante o repouso noturno. Está certo? Está bem compreendido, pessoal? Pode não. Eu fiquei pensando no caso de alguém que trabalha à noite, por exemplo, numa fábrica e repousa durante o dia. Pois é. A lei fica meio difícil, porque noturno não dá para dizer que o cara estava dormindo à noite. Aí a pergunta que fica, né, Paulo? E se a pessoa estava repousando de dia, o crime é majorado? Pois é. e aí a resposta... Eu estou sem imagem? Esse tempo eu estava sem imagem, era? Não, agora só que não apareceu. Agora voltaram. Bom, como é que a gente vai resolver isso? Bom, qual é o sentido do legislador? Pelo menos é isso que os autores colocam e as discussões legislativas mostram. É fazer com que esse ato que geralmente é subrepetício, que é na surdina, ele seja mais severamente punido porque se vale de um momento em que a pessoa estava repousando, a vigilância estava mais relaxada, vamos dizer assim. Então, no momento em que a pessoa estava repousando, a pessoa estava com a preocupação de apenas descansar, ela termina sendo atingida no seu patrimônio. Certo? Então, esse é o objetivo. Então, não importa se a pessoa estava dormindo ou não, mas eu sou vigilante para o turno e não durmo à noite e tal, não importa. O que importa de fato, como a gente vai ver logo mais na próxima aula, quando a gente vai tratar da doutrina, é o que, e assim, a jurisprudência também está definindo isso, existem parâmetros objetivos para definir o que seria o repouso na curva, certo? Que a gente vai ver na próxima aula. E assim, eu queria também perguntar sobre os costumes, a gente falou de costume nos slides, estava jurídico, costume jurídico, isso é para diferenciar do costume? Isso, do costume que, dos costumes, por exemplo, as normas de etiqueta, então, assim, de gratidão, isso aí é costume, de dar dois beijinhos, de dar três beijinhos, não são costumes jurídicos. Então, nesse sentido, um costume jurídico, ele teria aquilo que a gente viu na aula sobre diferenciar direito moral, ou seja, apesar de ele ter um costume, ele tem atributividade, a pessoa pode exigir alguma coisa baseada nisso. Exatamente. O costume jurídico tem as mesmas normas, aliás, as mesmas características de uma norma legal. Então, é claro que eu tenho algumas diferenças, por exemplo, a sanção para o descumprimento do costume jurídico, eu não tenho tão facilmente delineada quanto eu tenho da sanção do direito escrito, certo? Então, a lei diz pena, reclusão de seis a vinte anos. E se eu descumprir um costume jurídico? Não tem isso muito definido, entende? Mas, de todo modo, sendo ela, tendo ela caráter obrigatório e de uso continuado, eu posso caracterizar como costume jurídico. Com coercibilidade em tudo. Pois não, Paulo? O professor me deu aqui na cabeça andar vestido na rua. É um costume jurídico? Boa pergunta. Bom, se você, vamos a contrário o senso, se você não anda vestido, o que pode acontecer? Pode ser preso por ato obsceno, pode ser preso por, pode ser, pode responder por um crime de atentado ao pudor público. Preso por sedução. Por sedução. eu tive um caso muito interessante lá em Cruzeta de um cara que estava, a vizinha foi prestar queixa porque estava com a cueca, com a cueca, estava andando de cueca. E estava andando, e assim, estava tomando banho de chuva de cueca. Era essa a questão. E, segundo ela, essa cueca era transparente. então, ela se escandalizou com a situação, a Maria, meu Deus, coisa horrível. E aí foi, esse negócio foi tão grande que até o cara teve que levar a cueca para a gente ver se era transparente ou não. Olha a situação, o que a gente passa no juizado. Mas aí, olha o que interessa também, a apuração. A gente observou o muro e viu que, por exemplo, o muro da casa dele para a dela era bem alto. Ela só tinha condição de ver porque ele não estava tomando banho de chuva na calçada dele, estava tomando banho de chuva no quintal dele. Então, ela teria que se levantar um pouquinho para ver. Eu imaginei a seguinte cena, ela disse, ai, meu Deus, eu não quero ver não. cueca transparente. então é mais ou menos isso. Foi assim. Aí a gente, obviamente, absorveu o coitado, não viu o dólar ali, não viu o potencial. É uma cueca verde cor de cama. Nunca vou esquecer essa situação. Mas, enfim, por outro lado, depende muito dos costumes. Veja, uma coisa, por exemplo, em vários países europeus, é costume a mulher tomar banho de sol de topless. Então, não agride a população local. Se você fizer... Às vezes, a gente se depara com essa situação assim, num hotel da Via Costeira, num hotel que vê um estrangeiro, aí a mulher vai, puf, tiram a parte de cima do biquíni, e aí as pessoas têm que avisar lá que aqui não é costume, não é comum, etc. Mas, assim, é muito da percepção do local. Então, é um costume jurídico num momento em que a gente observa que todo mundo anda vestido e que há possibilidade de aplicação de uma sanção a quem não agir dessa maneira. Certo? Então, não sei se eu deixei claro aí essa linha de raciocínio. Ok, pessoal? Mais alguma dúvida sobre costume? Então, eu vou terminar por aqui, certo? Concluir a gravação, agradecendo a todos e a todas pela participação. Essa história é óbvia. Então, Obrigado.